Opa, tudo bom? Mas se não tiver, meu amigo, já sabe que ela só vai ficar agora Porque a gente vai continuar aqui a nossa aventura em Dome Keeper Vambora, né? Diretamente de onde a gente parou no vídeo passado Vamos começar descendo aqui e coletando os recursos Que eu tenho que coletar, cara, eu tenho muito recurso aqui Olha o tanto de coisa que a gente tem aqui, velho Vamos estar catando aqui, dando uma cavadinha pra esse lado aqui Pra ver se eu encontro mais Porque apesar da quantidade que eu tenho ali Eu sei que não é o suficiente, né? Eu esqueci de pegar a bomba lá, né? Mas tá tranquilo, né? Vamos ver se eu acho mais alguma coisita aqui até a próxima onda de inimigos E achamos, hein? Achamos coisas aqui embaixo Olha só, tem bastante quadrado aqui, inclusive, né? Já vamos começar cavando aqui Tá ficando difícil de cavar Daqui a pouco esse pau eu vou precisar Olha, nossa, olha a quantidade absurda, velho Putz, tem muito, tem muito Tá ficando difícil de cavar esse pau Eu tenho que dar um jeito na... Ui, tem um upgrade ali, tá? Eu já vi Mas agora eu preciso subir Porque os bichos estão vindo, né? E não vai dar tempo de pegar, não Vamos subir já pra defender o nosso domo aqui Nos esquemas, né? E vambora, velho Tá, eu tô chegando aqui como? Tô chegando aqui na marotagem, né? Calma, deixa eu apertar aqui pra batalhar A gente já mira o laser pra cá, ó Já vai atirando ali na cobrona Ih, o que que é isso, velho? Nossa, tem um mocegão muito louco passando Ok, agora tem mais... Cara, aquilo lá é novo, hein? Não tinha vindo, ainda não, tá? Bicho que eu passo dando tiro Pronto, ok Vamos descer agora Deixa eu pegar a bombita aqui A gente já desce E... Pra explodir lá embaixo, né? Cara, aquele bicho novo lá Eu não curti, não, tá? Quando eu vou atirando nele Inclusive, ele vai... Ele não toma stun, né? Ele só dá um... Meio que um slowzinho E só isso Ah, como eu sei que ali tá upgrade, tá? E aqui embaixo tem coisas, né? O que que a gente vai fazer? A gente cava aqui pra baixo Mais um pouquinho, ó Ixi, aqui já tá duro pra cacete, né? Solta a bomba aqui Ela vai explodir, né? E aí... Pronto Nossa, tem um... Olha, triângulo sempre bom Os triângulosinhos da hora ali Ok Agora a gente vai pegar aqui algumas coisas Ó O que que eu faço aqui? Eu cavo aqui, ó Pego dois E sai arrastando tudo Que é assim que a gente faz pra... Boa Joguei tudo pra cá Beleza, deixa ali Não vai dar tempo de eu fazer mais um buraco aqui Pra gente pegar e colocar o... Esse tanto de coisa no elevador, não, tá? Então o que que eu faço? Eu vou subir aqui com esse upgrade Vou me preparar pra batalha E depois a gente desce E coloca tudo pra vir Buscando no elevador Tem que aumentar a velocidade do elevador Inclusive, tá aí a força da minha broca Beleza, eu cheguei aqui Bora lá então Tem um brocarlito, né? Um brocarlito famoso Adota uma criatura adorável Que adora cavar É um brocarlito É um bichinho daquele cavo automático Ele fica ali cavando As paredes pra mim Só que ele dorme Em determinado momento, né? O condensador aqui Que adiciona uma máquina sobre a cúpula Que lentamente produz água Por condensação Eu posso transformar em dois cobalto, né? Eu Vou falar pra vocês Eu vou Experimentar o condensador Tá bom? Olha aqui, olha aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Já Já temos água aqui, né? E já vamos preparar pra batalha também, né? Porque os bichos já vão Ih, ficou tudo esfumaçado aqui, velho O que que é aquilo? Brabo, hein? Mano, brabíssimo aquilo ali, velho Que merda é aquela, velho? Eu preciso, urgente Upar a velocidade Da minha arma aqui Porque senão Coisas ruins vão acontecer, velho Oi? Meu Deus do céu, velho O que que acabou de ocorrer ali? Eu não passo a mínima ideia Só sei que o bicho veio Igual um louco Pra cima de mim Quase Bora lá, né? Vamos pegar aqui as coisas Cavar aqui E colocar os negócios Pra subir no elevador logo Cara, olha o tanto de bicho Que tem nos meus Nas minhas coisas ali E tem mais E achei mais coisas aqui, inclusive Olha o tanto de aranha Que merda é essa, cara? Que bagulho perturbador Cara, bastante recurso, tá? Bastante recurso aqui E a gente vai... Ixi, ixi, Maria Calma, calma, calma Vamos colocar tudo aqui no elevador Pra daqui a pouco Daqui a pouco ele vai descer E vai pegar, né? Então a gente já vai cavar Pro lado aqui também, ó Pra pegar o restante, né? E tirar essas aranhas Dos meus recursos aqui Que eu não tô gostando não, tá? A gente pega aqui Já arrasta pro lado aqui, ó Vem tudo Eu tenho que subir Eu tenho que subir Porque senão não vai dar tempo não Eu tô muito fundo aqui E os bichos vão começar A me dar muito dano lá Bora subir logo o Rapidex Beleza, eu cheguei Cheguei, cheguei, cara Eu preciso tá rapidinho aqui Antes Eu tenho nove triângulos, né? Eu preciso dar uma consertada aqui, velho Porque senão vai dar ruim Eu preciso também Aumentar a integridade Da situação Isso aqui, olha Quatorze integridade, hein? Mas eu não vou aumentar ainda Duas Duas consertadinhas Duas consertadinhas Tá nos esquemas Eu vou falar pra vocês Que eu preciso O gente upar A velocidade do meu laser E o dano dele, tá? Então Quanto que é isso aqui, velho? Dez Dez reais Já upei Isso aqui é quanto? Vinte? Aumenta muito A velocidade de movimento, tá? Ou a gente pode também Vim aqui e aumentar Incrivelmente a força do laser É isso que eu vou fazer Ó, eu tenho dez Agora Eu não tenho dinheiro mais Pra fazer coisas aqui, né? Mas tá bom, né? Vamos colocar a mira laser também aqui Que é sempre bom E era só isso mesmo Que tinha pra gente fazer aqui, né? Isso aqui reforça A superfície da cúpula Vamos reforçar também, né? Aproveitar que a gente já Já tá fazendo tudo que dá aqui E no mais é só isso, tá bom? No mais é só isso Agora a gente já vem aqui Bora preparar pra batalha Olha o tamanho desse canhão, meus amigos Meu Deus, olha o tamanho desse canhão, velho Da porra Nossa senhora Sem chance Ah Nossa, mas fica muito lento Vai sim Vai sim, viu? Nossa Mano, evaporou Cara Evaporou os bichos, velho Pra descer que eu preciso, gente Pegar mais recursos Pra melhorar a velocidade Porque agora que o laser Tá naquela grossura, velho Ficou muito pesado, cara Tá muito pesado Aquela Pra girar ele ali Não, mas beleza A gente vai vir aqui No fundo, né? E Ah, cara Vamos soltar esse negócio aqui, ó Ah BCD Ah, foi bom Foi bom, foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Foi ruim, não Pega aqui Arrastando tudo pra cá Né? Isso Deixa ali A gente pega mais um pouquinho aqui também Sai arrastando a situação Cara, eu vou falar pra vocês, tá? Que essas aranhas aqui Tá de sacanagem, velho Não curti não, mano, tá? As aranhas ficam em cima dos meus recursos Deixa eles flutuando aqui Ok E agora a gente tem que ir na caçada demais, né? Sempre bom Eu preciso melhorar a força da minha broca Não vai ter jeito Eu vou ajudar meu elevador a subir as coisas, tá? Vou subir junto um pouquinho aqui Porque eu preciso melhorar a força da broca Porque senão vai dar ruim aqui, tá? Ok, estão chegando Já no limite do tempo ali, né? Bora pra batalha Colocou o laser aqui em cima Mas antes de melhorar a força da broca Meu Deus Vai sim, viu? Irmão Meu Deus, olha esse laser Tá muito ruim Não Não, 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 não Boa Cara, mas tá muito difícil de controlar, mano Calma, calma, calma Eu preciso, eu preciso muito disso aqui, velho Eu preciso disso aqui Agora? Agora tá Agora, pô Deixa eu ver Qual é a outra melhoria de velocidade? Tem mais alguma? Não tem não, velho Nossa, tem mais um Laser atinge projetos de energia Atingir projetos de energia com laser Imediatamente os dissolve O que que é um projeto de energia, velho? Eu tenho quanto disso? Seis, tá? Bora dar uma melhoradinha Tá bom, tá bom, tá bom Bora descer Não tem bomba ainda, né? Tá Descei cavar aqui pra tentar pegar recursos Gente Achamos, hein? Tem um pouquinho de água aqui É só três Três águas Mas isso é melhor que nada, né? Eu preciso mesmo de triângulos e de quadrados, velho Ó, mais um pouquinho de água aqui Ok Deixa eles caindo ali Depois eu levo tudo lá pra... Lá pra... Pro elevador Mas nada de quadrados ainda Uh, achamos, hein? Quadradinho Sempre bom, ok Eita Ih Ah, isso aqui é o... Uma engrenagem, saca? Que quando eu planto ela Ela começa a me dar fruta Fruta, assim Se eu plantar ela em cima de uma base de quadrados Vai começar a nascer quadrados E... Sucessivamente, né? Então... O mais correto seria eu achar um triângulo E colocar ela em cima, tá? Vou preparar pra batalha aqui já Colocou aqui Agora tá rápido pra cacete, tá? Vou pra cá Ah, vai sim, viu? Não Não Ah, mas aí também Mas aí é amadorismo, né, Douglas? Pelo amor de Deus Acabou? Meu Deus Tá muito rápido, velho Vou descer, vou descer, vou descer Já vamos pegar nossa bombita aqui E já ir nos esquemas Descer aqui com ela Pra explodir tudo lá embaixo, né? Deixa ela aqui, ó Essa bomba aqui Porque... Boa Boa, 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 boa Ok Preciso ficar abrindo esses buracos, assim, aleatórios Isso, olha só Mais quadrados Sempre bom Agora sim Agora a gente tem aqui Uma quantidade considerável de quadrados e bolas, né? E a gente consegue já Levar lá pro elevador Bora A gente vai levando pro elevador assim, ó Puxando tudo ali Só que eu fiz merda aqui E eu peguei... Enfim, né? Tem que... Uh, triângulo, velho Isso, 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 bora Virei o Chaves do nada Vamos fazer... Cara, o que que é isso? O que que é isso? Gente, eu não faço a mínima ideia, velho Eu achei um olho E ele piscou pra mim, tá? Eu acho que isso não é saudável não, velho Agora subi Eu ainda não consegui colocar os recursos ali Na mira do elevador Mas daqui a pouco eu consigo Tá quase, né? Depois daquele olho piscou pra mim Eu fiquei meio sentido, assim, velho Eu fiquei meio desconfiado, tá ligado? Vou pegar esse negócio aqui e já levar pra cá também Pra ele começar a fazer o que tem que ser feito ali Colocou aqui no meio E só espera agora, né? Nossa senhora, evaporados Evaporado Meu Deus Evaporado Evaporado Nossa senhora Dois evaporados Tem uma cobrona linda, né? Boa Ai, vem, vem, vem Isso Meu Deus Mano, tá muito ruim, cara Tá muito ruim, velho Calma, 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 calma Ai, ai Bota a cara Bota a cara, bota a cara Manda foca Preciso pegar recursos, gente, velho Vamos descer, vamos descer, vamos descer Cara, mas tá muito ruim Isso, muito ruim de controlar aquela merda, mano Ó, a passagem aqui pros recursos Já tá sendo feita Deixa eles aqui do lado Tá, daqui a pouco eu pego tudo Vou só cavar aqui agora Aproveitar aí Vai que eu acho mais alguma coisa aqui, né? Beleza Fiz a passagem, agora é só a gente vir aqui Não, não faz isso, não faz isso A gente vem aqui rapidinho e arrasta Uma grande maioria pra ali Depois eu pego o resto, tá? Só tem que subir agora urgente Pra defender o meu dom Porque senão eu vou vir a óbito, velho Inclusive eu vou até dar uma consertada nele logo Isso não vai dar merda aqui, tá? Vim cá logo, ó Deixa eu dar uma Uma reparadinha nele Meu Deus Meu Deus do céu, meu Deus do céu Não, 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 não Esse bicho aqui é perigoso Perigoso demais Peligroso Muito perigroso Boa Oi? Ok, bora descer Bora pegar lá Rapid Dex As coisas Vamos levar nossa bomba também Cara, eu tô na correria, velho Você tá vendo aqui que tá Difícil a situação, tá? Ó, eu vou detonar essa bomba Tá, um pouquinho mais pra cá Porque como esse olho Piscou pra mim Eu tô, eu tô, né Empilhado A derrota Enfim, né Vocês entenderam Ih, quase que eu faço A bomba à toa aqui, né Olha lá Vocês tão vendo aqui? Pois é, né Olha lá Deixa eu botar o sotaque logo Pra dar um Dar um grau Nossa, tem muito recurso aqui, cara Nossa, tem muito recurso Vixe, as aranhas já tão subindo neles, inclusive Vamos arrastando aqui pro elevador, tá? Porque não é ninguém de ferro Vou pegar logo as coisas Nossas coisas aqui rapidinho Coloca aqui, ó Ok, bem bonito E simétrico a parada ali Nem sei o que significa a palavra simétrica Mas eu tô usando ela, tá? Vamos colocar aqui Temos recursos aqui de sobra agora Só, o elevador só precisa puxar, né? Vamos fazer a A última defesa aqui Antes de encerrar o vídeo Inclusive, tá? Se você chegou até aqui, cara Quer dizer que você tá gostando do vídeo, tá? Tá gostando do conteúdo aí Beleza? Então Te convido a se inscrever no canal, né, irmão? Desce aí, beleza? Aperta no botão de se inscrever Ou você se abonifica no botão de se inscrever Fica logo embaixo Ó, tá esse cara que tá vindo ali Ele fica logo aí embaixo Só você apertar o botão de se inscrever Se ela tá me ajudando bastante Ajuda também, ó Dá ajuda aí pro algoritmo do YouTube Você fala pra ele que... Vai sim, viu? Meu Deus do céu Chegou, tem um cachorro louco Não, 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 não Não seja como esse cachorro aqui, tá? Não me bata Foi Foi também Ok E é isso, tá, meu brother? Então Meu dom tá só a trincada, velho Então é isso, tá? Não se esquece de descer Aperta no botão de se inscrever Aperta também no botão de gostei Que você vai estar me ajudando muito Cara, se você chegou até aqui Quer dizer que você gostou do conteúdo Então já tô falando de novo, né? Fico muito agradecido, meu brother Então é isso, tá? A gente continua esse vídeo aqui no próximo vídeo Vamos ver se a gente consegue zerar isso daqui A gente já achou um olho que dá uma piscadinha pra gente Deve ter outro olho por ali, por aqui Não sei o que esse olho faz Mas bora descobrir aqui conforme vai o andamento da carruagem, né? É isso, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui Nos vemos no próximo vídeo Até mais, olha, falou E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho